oi 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 meu amigo beleza ó fazer o vídeo para você aqui então tá aqui a frente dela eu falei ó o pior de estilo alemã né o para-choque também foi mandado fazer vou dar uma volta completa nela aqui né tá o interior dela e do novinho tá volante rocelt o set né o engate rápido aqui o painel também revista inteira e os bancos puxadinho aqui ó tudo encarpetado certinho a parte elétrica foi feito tudo novo tem caixa de fusível daquela mais moderna nova vendo tudo novinho fiação nova que a pintura feito completo que a parte interna o teto reguei feito em são paulo na empresa reguei se pesquisar aí na internet né pessoal especializado aí tem quebra-vento aqui quando você abre o quebra-vento aqui a pia né a pia se aperta um botãozinho aqui ó armário aí esse sofá aqui ele vira cama ela atrás também tem os armário tudo aqui tem mais um sofazinho que onde fica o galão de água aqui é uma mesinha que sobe né fica a mesinha para cortar sofá tomar café da manhã tem os banquinhos que quando põe o obrelone lá fora né que aquele obrelone ali tem o suporte do obrelone tá os pneus todos novos a parte aqui ó tudo novinho suspensão motorzinho filé bateria ele ar nova aí eu também coloquei eu nem usei essa outra bateria aqui que tem aquela bateria para para você colocar eu coloco transformador dá para você usar 110 lá dentro né estacionária que fala bateria nova 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 nunca foi usado aí eu coloquei aquela chavinha quando os casos eu tenho carregador dela mas caso descarregar algum lugar precisa de emergência ela tá ligado no aqui ó o treinador ali você aperta e ela também dá uma carga ali tá bom o motorzinho ó a parte elétrica tudo novo ó a ação nova bovina nova tudo com com manta manta marítima a apiação passa tudo pela manta marítima tá vendo tudo com manta tanto por baixo também que ali dá para ver melhor tá vendo tá tudo com a força certinho aqui o frigobar também novo da cor do carro pintado a cor do carro gaveteiro tá vendo aqui tem e tem o fogãozinho né eu deixo o fogãozinho aqui tem um transformadorzinho também e ali aquele pé ali é que vai no suporte aqui vai ficar a mesa que forma o o breloni que eu até mandei as fotos para você montar do vídeo lá beleza tudo em ordem e fazer um vídeo aqui por baixo do carro para você ver deixa eu deitar aqui aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó beleza aí é isso caso você precisar de mais alguma coisa você me fala mas como eu falei onde tá eu fiz para mim mesmo que eu falei impecável mas é vendendo por necessidade aqui tá o nome dela que é o nome da minha vozinha bom deixa eu abrir aqui o traseiro para você ver e aqui emenda né vai lá virar cama prateleirinha tudo nova aqui é uma luminária que eu coloco aqui ali tem mais uma na frente aí ele tem um controlinho remoto ele acende apaga sozinho então pintor controle remoto beleza beleza